Você com a informação primeiro, Fernanda. Salsicha, nessa madrugada a polícia militar prendeu um homem em flagrante por furto a uma loja de celulares no Jardim Paris, aqui em Maringá. Acontece que após a prisão, a polícia civil conseguiu confirmar que se tratava do mesmo ladrão que invadiu uma loja de calçados no dia 24 de fevereiro, caso que nós mostramos aqui no Balanço Geral. Então é um homem que está envolvido em pelo menos dois furtos e que agora está preso. Sobre essa ação nós temos uma entrevista com o doutor Faúr, delegado de polícia civil. Confira. Essa ação foi um bom serviço aí da polícia militar, né? Prendeu em flagrante ele após furto de celulares em uma loja lá no Jardim Paris, né? E na sequência ele foi entregue aqui na delegacia pela polícia militar, autuado em flagrante. Mas a polícia civil já estava cruzando imagens e constatou que ele seria o autor de um furto numa loja de calçados no centro. E diante disso nós retiramos ele da cadeia para interrogá-lo. E diante das imagens ele não teve como negar, né? Ele alegou que furtou mesmo, é usuário de droga, passou esse valor que ele retirou de lá e algum objeto em troca de droga com pessoa da rua aí. E a polícia está investigando agora se prende mais alguém ali envolvido em alguma receptação, alguma coisa. Mas esse indivíduo aí já está com agora esse flagrante e vai ser pedido a preventiva desse outro furto aí, né? Da loja. E é ele que está praticando o arrombamento aí na cidade. Um deles, né? E essa noite inclusive foi preso um outro também, mas esse aí entrou numa lavanderia de um hotel esses dias atrás aí, né? Então, outro serviço também da polícia militar. Então, as polícias estão dando combate aí, né? Ao furto em comércio em Maringá. Um homem que vinha incomodando comerciantes na área central da cidade que foi retirado então das ruas. Exatamente. Esse rapaz aí tem 20 anos de idade e confessou que está perdido na droga. Eu não consigo. Na hora do interrogatório ele praticamente assim, parecia que estava aéreo, né? Ah, eu uso droga e furteia eu mesmo aí na imagem e tal, né? Então, é isso aí. De dois a oito anos cada furto desse aí que ele pratica, né? E as investigações continuam? Continuam, né? Tem outros aí com prisões pedidas já pela polícia. Vamos tentar prender todo mundo, né? Então, Thaís Salsicha fala do delegado, as investigações continuam e a polícia espera prender essas pessoas que estão incomodando, como a gente tem mostrado aqui diariamente, estão incomodando os comerciantes na área central aqui de Maringá. Volto com você, Sal. E a gente espera que a justiça mantém eles presos, porque não adianta nada prender, amanhã o cara está na rua roubando de novo, né? Prende, mas tem que segurar preso, porque o doutor falou, a pena é de dois anos, não sei quanto. Mas daí, não, ai, ele é um coitadinho, é usuário de droga, vou dar uma oportunidade pra você. Vai dando oportunidade e cada vez que dá oportunidade é mais gente sendo roubada aqui em Maringá. Tem que meter na cadeia e nós dar o dinheiro pra pagar a marmita dele. Larga preso, dá um punhado de tempo pra ele tirar a liberdade desse caboclo aí, vamos ver. Aí ele falou, ô rapaz, fiz um furtinho, fiquei dois anos na cadeia, caramba, justiça tá forte com nós, então vou parar de roubar. Agora rouba hoje, amanhã tá na rua, aí, aí vira moleza, né? Júnior, qual que é a sua informação?